Começou nesta quarta-feira no Superior Tribunal de Justiça o terceiro Congresso Brasileiro de Arquivos do Poder Judiciário. Durante três dias especialistas vão falar sobre a importância de se preservar documentos que fazem parte da história do Judiciário. Vamos lá para o STJ então conversar ao vivo com a repórter Thaís Cerucci que tem os detalhes desse segundo dia de evento. Oi Thaís, boa tarde. Oi Fred, boa tarde a todos. O tema nesta manhã foi informatização no gerenciamento de arquivo. Durante as palestras falou-se a respeito da lei de acesso à informação, conceito de documento arquivístico na era digital. Foi feito um passo a passo, desde a criação do documento até quando ele vai para o arquivo. Segundo a Coordenadoria de Gestão Documental do STJ, esse congresso conta com 405 participantes. O objetivo é promover integração entre magistrados e servidores do Poder Judiciário, além de proporcionar troca de experiência entre eles. Fred?